Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, compartilhar com vocês aqui, fazer um vídeo rápido É mais um alerta na hora de colocar ovo cozido com casca para os filhotes Semana passada eu coloquei o ovo cozido com casca e encontrei algumas manchas de sangue na gema do ovo E aí eu fui olhar o puleiro também, estava com muito sangue, muito, muito sangue E para minha surpresa, gente, foi do pezinho dele Aqui, deixa eu ver se dá para focar Olha, gente, está vendo? Na hora que o filhote foi segurar o ovo Acabou que cortou a unha dele bem rente ao dedo A casca do ovo acho que estava bem afiada E aí acabou que... acabou machucando ele, né? Então eu passei a pomada, tudo Estanquei o sangramento Tá bom, mas fica o alerta aí, eu acredito que é difícil isso acontecer Perguntei para o meu cunhado se isso já tinha acontecido com ele Ele falou que nunca aconteceu Então assim, eu tive essa experiência um pouco negativa O filhote está assim porque ele está um pouco assustado, né? Ele estava voando, acabou que eu peguei ele na mão E ele está um pouco ofegante Tá bom, galera? Mas era isso daí que eu queria passar para vocês Valeu, abração, tchau, tchau